Um homem de 36 anos foi preso, suspeito de cometer o crime de estupro na cidade de Vereda, no estado da Bahia. A ação aconteceu com o apoio da CAEMA, que é a Polícia Militar da Bahia. O crime foi registrado em Nanuc, no Nordeste Mineiro. Então, o Fanto Antônio sempre vai falar, a tripse divisa Nicometes, Minas, Bahia, Espírito Santo. Mais um efeito dessa parceria entre as polícias. Mas o crime é aqui, eu vou correr para lá, que lá ninguém me pega. Tem essa não, Fanto Antônio. Passa aqui, passa colar, mas ali não passará. Não passará de jeito nenhum, Nicometes. E é o que você falou, né? A questão do acordo da tripse divisa aí já funcionou. O cidadão foi investigado, indiciado. A Polícia Civil de Nanuc pediu o Judiciário, o Ministério Público e o Judiciário, atenderam e expediram o mandato de prisão a respeito desse cidadão, que é suspeito do crime de estupro. E aí, quando a polícia foi procurar o cidadão, ué, cadê ele? Sumiu. Local incerto e não sabido? Ah, tá. Aí, começaram as investigações novamente, os levantamentos, até que o cidadão foi localizado numa cidade do sul da Bahia. E aí, como é que faz para buscar? É simples. É só pedir. Foi apresentado o pedido à polícia da Bahia, do sul da Bahia, a companhia especializada, o batalhão, as unidades responsáveis pelo sul da Bahia. E aí, essa cabulosa da caema, quando chega na porta do cidadão Nicometes, não tem jeito. Ele foi recolhido, já está sendo encaminhado para a Nanuc, onde vai ficar à disposição da Justiça, para ir àquele amplo, a defesa contraditória, ele tentar se esquivar dessa situação, dessa investigação de estupro. Então, Nicometes, mais uma vez, não vale a pena, não tente fazer isso, porque vai. Hoje está facilitado, rapidamente, a troca de informações entre as forças de segurança e Nicometes, por enquanto, ainda depende do acordo da Tríplice Divisa. E os infratores aí, que gostam de sair de Nanuc e ir para o sul da Bahia, cuidado, porque daqui a pouco a divisa da Bahia avança aí e Nanuc vai estar dentro da Bahia. Ou será que vai ter um pedaço da Bahia que vai estar dentro de Minas Gerais? Então, por enquanto, vale o acordo da Tríplice Divisa e menos um infrator, que já está à disposição da Justiça no presídio aqui em Minas Gerais, Nicometes.